Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos de volta a mais um Domingo de Folga E hoje nós estamos com The Legend of Mystical Ninja Uma sugestão do Linker, do canal do Linker nas semanas retrasadas, eu acredito que foi na semana retrasada E... deixa eu arrumar isso aqui, peraí, aí pronto, acho que agora ficou um pouquinho melhor É... eu não sei exatamente como é que ele pediu, porque ele colocou Mystical Ninja 2, só que ele colocou SNES Só que eu não encontrei, eu encontrei esse, então bom, vamos já começando enquanto conta a história Eu não sei se deve estar se perguntando, ou não, não sei se alguém percebeu, mas eu não postei nada essa semana Só no Elite, semana... essa semana sexta, nem terça eu consegui postar Porque é o seguinte, o meu computador digníssimo, ele resolveu pifar de vez Simplesmente ficou sem uso nenhum, não dava pra mexer em nada e eu tive que formatá-lo E quando eu formatei, eu perdi todos os meus jogos e meus vídeos que eu já tinha gravado Eu consegui salvar só o de Medieval, de... de... sexta, exatamente E só, mais nada E esse aqui eu já tô gravando já com o meu PC formatado, é por isso que... sei lá Por isso que sei lá, ótimo Eu acho que... aquela brincadeira de primeiro de abril não acordou muita gente Eu devo ter perdido muitos inscritos naquele dia De qualquer forma... e com isso... acho que de tantas energias negativas que vocês mandaram O PC resolveu pifar E é... basicamente é isso Suas energias negativas pifaram o meu PC Não corro, não? Não Por onde eu vou? Eu não faço a mínima ideia... opa, apertei frame skip sem querer Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui Simplesmente eu estou gravando pra avisar Então por isso que... essa semana... ou esse começo de semana Eu não gravei nada Ah, com a leja eu morri Ai, caramba Esse jogo é difícil E é por isso que eu não tive vídeo, exato Por causa da energia negativa de vocês Uh... Meu bastão ficou maior Oh, amizade Eu... eu posso ficar matando civis infinitamente aqui? É isso? E peixes também? Ok, eu gostei desse negócio Ficar... uh... Ficar batendo... Ai, eu perdi sempre que eu bati na menina Hum... Ficar batendo em civis infinitamente Gostei disso Bom, de qualquer forma... Olha, acho que aquilo se tem demais ainda Minha... Ah, qual é? Não deu tempo de pegar o gatinho Bom... Então foi isso que aconteceu Energias negativas de vocês Porque acho que vocês não gostaram mesmo daquela brincadeira Foi só uma brincadeira, gente Calma, gatinho Droga Quero pegar mais um Pra ver até onde vai a minha arma Pelo jeito ela esticou mais um pouco Pô... Aí, gatinho Acho que não vai mais que isso Deve estar no máximo Vamos pra cá Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo Ah, oi Ah... Uma nuvem estranha está chegando de... Do norte Estou assustada Ok Então já é um carinha que vai bater em mim ali A dona sumiu E fantasmas aparecem Ok Tudo bem Eu não tô entendendo nada Mas tudo bem A gente joga mesmo assim As pedras aqui Tem fantasmas Tem... O que mais que eu faço? Ah, eu posso atinhar dinheiro também Hum... Entendi Tá, ali tá a minha energia Pelo jeito Minha vida E não tô entendendo Nossa, que jogo brisado, hein Não tem nada fazendo sentido aqui Bom, eu acho que fez sentido Porque na verdade eu não li A história, né Uou, tem um rolou aqui O que que é isso? Vamos lá Então é Vídeo... Ah... Ficou agora sim Ah, legal Eu posso voltar Ah, eu posso voltar Beleza Então é Por isso que eu já Meio que tô explicando o que aconteceu Aqui é perigoso Território Seja cuidadoso Proceda com cuidado Ok, é um lugar perigoso Seja cuidadoso Proceda com cuidado Tudo bem Eu não farei isso Eu não vou prosseguir Cuidado Ah, eu tiro pra cima também Ok Isso é útil Saber Tem um foguinho verde ali Bom, então Como é domingo de folga Au Foi uma sugestão Ai, eu perdi meu treco do bastão Não é mais meu ioiu Bom, como foi uma sugestão Qual é? Quando eu tomo hit Então eu perco Minha coisa aqui Pelo jeito Ah, gatinho Beleza Então eu acho que eu tenho que continuar pra frente Sai 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 Não sei o que esses pergaminhos fazem Não faço a mínima ideia Aperte A Parece juntar Ah, dá pra jogar ali duplo Isso aqui Ah Morri Uau Esse gameplay tá muito bom Ah, vou ser de novo Lugar perigoso Vá Com cuidado Blá, blá, blá Já sei Então é É isso Como eu disse Domingo de folga A sugestão Foi do Linker dessa vez Eu não sei se será esse Exatamente o jogo Podia ser o de Nintendo 64 também Mas eu não tô com tempo de Ai De pegar o de Nintendo 64 Porque ainda tem que baixar Todas as coisas de gravação E tals e tals Zaz, zaz Gatinho Gatinho Droga, eu não peguei a tempo Maldito Então é Hum Também não sei ainda Eu não testei o de medível Se eu vou conseguir Desculpa, eu tive que parar Pra falar disso Disseguir Ok Ok Ai Ai, ai Demais Gatinho Não Tá Nossa Eu fiz tudo errado ali agora Fui tentar pegar o gato Quase me matei Tem coisa ali em cima Ok Eu gostei desse jogo Bem divertido Ah, tem um foguinho do capeta Chega mais foguinho do capeta Vários foguinhos do capeta Chega mais foguinho do capeta Chega aí Qual é Oh 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 Morre Deixa ele então Beleza Então como eu dizia Domingo de folga Sugestão Dei as sugestões Vocês também Vocês já sabem como é que funciona A bodega É um guarda-chuva Isso é um guarda-chuva Ok Esse jogo é brisado Eu gostei dele Eu gosto de jogos sem sentido São bem legais Somos atacados Morri Estamos sendo atacados Por um game over Ok Atacados por guarda-chuva Tá, pode ser Onde eu tô Onde eu começo Ah, eu começo aqui Ah, eu tenho que bater No civis de novo Ok, eu gostei disso aqui Peraí, não Eu quero Ué, mas o que que Recupera minha energia Não tem nada que Recupera minha energia Eu ganho vários pergaminhos Mas sei lá Eu também não corro Não Ok A moça vai falar comigo De novo Vai Não quero saber Sai, suma Quero voltar pra aquela Parte lá da fase Tentar não morrer aqui Hum Comida Será que Ah, eu nem visitava Pra entrar nesses lugares, né Hum Daqui é muito delicioso Você gostaria de Comer? Não, não quero Obrigado Tchau Então é, talvez Hoje é doinho, né Então terça-feira Eu acho que eu já consigo Recuperar tudo Minhas coisas Senão semana Eu já estou trabalhando nisso Pra tentar recuperar O máximo possível Das coisas Que estavam em andamento Sai Não deixo nem ele falar Então Yep Essa semana Talvez a gente volte Com tudo de boas E tals E tals Senhor perigoso De novo Tá, eu já sei Que é um lugar perigoso Blá, 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 blá Quero chegar pelo menos Um chefão Eu imagino que isso aqui Tenha chefões Eu imagino Tentar matar Ah, não dá pra matar Foguinho já aqui Na entrada? Dá Ou na saída dele aqui? Sim Beleza Eu acho que aqui Sai Droga Não consegui acertar Que ele Chega aqui Chega aqui Eu tinha Beleza Aumentou o meu bastão O meu bastão está maior É uma amizade Ok Vamos lá Eu acertei daqui? Certo Vamos lá Ótimo Deixa ele lá Vamos continuar por cima aqui Quero chegar nos senhores guarda-chuvas novamente Ok Isso Oh Beleza Gatinho Ótimo Então aqui a gente se O que são esses pergaminhos? Eu não faço a mínima ideia Eu nunca joguei esse jogo Na verdade eu joguei uma vez só Só que eu não consegui passar da primeira fase Que eu acho que é essa, né? Essa é a primeira fase Eu imagino Então é Olha aí Essa música é muito legal Combina Ai Maldito guarda-chuva Maldito guarda-chuva Maldito seja o guarda-chuva Ok Tenho um O que foi isso? Oh Aquilo são Tá Ok Tem Sei lá o que é aquilo Eu consigo atirar de longe, não é? Dá pra eu matar eles por aqui Sem precisar Isso Beleza Ai tem mais um Droga Droga Coloca o botão Coloca o botão Ah Droga Pega aí Pega aí Aí Não, pega Qual que eu troco? Ah, isso Ok Tá, agora a gente vai Ah Maldito Me assustou Qual é? Elefante Raccoon Elefante O que é isso? Checkpoint Acho que tinha um checkpoint aqui que eu peguei Não vi Bom Morra Morra Beleza Esse é o outro botão aqui Morra Matar os zumbis Eles são infinitos ou o que? Bom, dane-se Acho que eles são infinitos Droga Pronto Vou trocar aqui Tomar cuidado com eles Ô Toma Sai Gatinho Sai Beleza Passamos a primeira tela Eu acho Sei lá Chegamos no fim da fase Temos um chefão Vou tentar matar ele E eu encerro O episódio O fantasma Da dona Olá senhor Fantasma da dona Senhor Fantasma da dona Que Equilibra Pratos Ah, eu tenho que atirar os pratos de volta Hum Interessante Um bom modo de Acertá-la Ai Qual é? Ah Eu não vou conseguir fazer isso Elefante Ah, eu vou do elefante? Ah, eu vou daqui De novo Qual é? Vou tentar ruxar pra acertar lá Chegar na dona lá Isso Ô Ô Ô Chega aí Toma Ô Ha Ha Eles vão ficar respawnando Esses malditos Pronto Deixa eu trocar de arma Chega aqui Toma Um de vocês e o gatinho Beleza Sério É meio complicado Você enfrentar aquela dona ali Com Com a vida Sem esse treco Mais longo Aqui Ok, eu não havia tentado isso ainda Muito bem Temos que rebater os pratos Pra dona doida aqui Então tá bom Dona fantasma Au Ah, mas contou Apesar que eu tomei um hit Mas contou Aí Beleza Ok, isso Aparentemente parece bem mais fácil Agora Que eu sei o que eu tô fazendo Au Au Ah, morreu Beleza Uhul Matei o primeiro chefe Não acho que já estavam por hoje não Eu só vejo o gatinho roxo E Ó, você é tão forte Eu sou um ninja gato Kurobei Eu estive esperando por alguém Para me ajudar A sair daqui Não tem tempo Para explicações Leve esses 100 reais E vá para Shuriko Island Ok Para ver o chefe Ok, não tem tempo Para explicar Toma esse dinheiro E vaza Beleza Tudo bom Eu faço isso Aí, aí Bom, voltamos Para o vilarejo Enquanto eu espanco mais civis Eu me despeço de vocês Então Façam as suas escolhas Para o próximo domínio de fogo Vocês já sabem como é que funciona Eu morri E eu acho que essa é minha deixa Então Ok Então Façam as suas As suas Aí Sugestões, exato E votem nas sugestões dos amiguinhos também Isso aí Até terça-feira Obrigado a todos que assistiram E valeu Como é que eu paro isso agora? Peraí Não Não é aqui Ah, eu tenho que Ah, tá Tchau 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 Tchau